Um novo depoimento da mãe da pequena Emanuele, a criança que morreu por suspeita de agressão em Rio Preto, muda o rumo das investigações. Ela assumiu para a delegada da mulher, que foi a responsável pelas agressões à filha de um ano e quatro meses. O depoimento foi colhido na delegacia de Andeara, onde ela está presa. Aline de Souza Silva, de 19 anos, disse à delegada que ela teria sido a responsável pela morte da filha. Emanuela Maria de Souza Santos, de apenas um ano e quatro meses. Agora, com essa nova versão dela, nós acreditamos que ela realmente é autora de todos os delitos tratados nesses autos. Não há participação de mais ninguém. Aline foi presa na noite da última terça-feira, em princípio por negligência e também por não colaborar com as investigações. Agora, depois desse novo depoimento, segundo a delegada, ela passa a ser a única responsável pela morte da criança. Ainda de acordo com a delegada, a mãe justificou problemas mentais, por isso teria agredido a filha. Ela disse que ela estava transtornada e que a criança pequena estava muito enjoada, ela provocava muito a outra criança, porque não tinha vínculo, né? Não tinha vínculo nem materno e nem vínculo entre elas irmãs. O laudo do IML apontou que a menina teve morte violenta e politraumatismo. Além disso, a perícia constatou que Emanuele sofreu abuso sexual. Antes de ser presa, Aline conversou com a nossa equipe e negou qualquer envolvimento. Já como saiu o laudo, com certeza o pai dela, o primo dela aqui, que fosse primeira a fazer o exame, não foi, porque senão ela tinha vindo buscar eles. Na semana passada, o primo do pai da menina foi preso, suspeito do abuso sexual. A delegada diz que o pedido foi uma medida cautelar para que ele não fugisse da cidade, mas que a revogação da prisão dele já foi pedida. E o próximo passo é reconstituição para trazer maior transparência às circunstâncias dos fatos. E o próximo passo é reconstituição para trazer maior transparência às circunstâncias das circunstâncias das circunstâncias das circunstâncias das circunstâncias das circunstâncias das circunstâncias. E o próximo passo é o próximo passo.